E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera, mais um vídeo daqueles épicos de sobrevivência O negócio é o seguinte, eu tô aqui em alto mar com o Franklin e além de pescador e marinha, essa galera que trabalha ali no mar Eu sinceramente não sei qual é os empregos que tem pra galera que trabalha no mar, né, tem aquela galera também do petróleo, etc Então deixa aqui nos comentários, porque sinceramente eu não sei qual o emprego que o Franklin tá, mas ele está aqui no mar, esse empregado, olha a roupa aí, ó Tá de noite e nós estamos aqui, como você observa, tá chovendo, tá chovendo daqueles... Olha a água, mano, a água tá um pouco realista, velho, a água tá realista Não tá aquela chuva forte, mas o mar tá um pouco agitado, olha como vocês podem ver aí, ó, tá bem agitadinho, ó Enfim, nós vamos ter que passar a noite aqui, um pequeno tremor, peraí, eita, calma, 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 calma Isso, fica deitado aí, tá tremendo um pouquinho, um pouquinho só Ih, tá balançando demais o barco Caraca Beleza Beleza, parou Parou, parou Caraca, o que foi isso, mano? Eu escutei um barulho e um tremorzinho, pequeno tremor Nossa, a água tá... Segura aí, irmão, segura, a água tá meio, sei lá, velho Tá parecendo que... Tá meio... Não sei, mano, acho que por questão de segurança Acho que é melhor voltar, hein Vou tentar entrar em contato aqui com a central Dizendo que o mar não tá tão legal e eu vou voltar, hein, galera Eu vou voltar porque isso pode dar algum problema Vamos lá Esse barco é lento, mano É lento demais Não para de chover, cara Galera, é o seguinte, mano Eu tava indo... Pra... Nossa Galera, eu tava indo embora Olha só o tamanho das ondas, mano As ondas começaram a ficar... Meu Deus Nossa, olha o tamanho Eu não tô conseguindo de guiar o barco, velho Caraca Nossa, olha a água, mano Vai afundar esse barco Meu Deus do céu Ai, meu... Peraí, peraí Peraí, vai virar o barco Vai virar, vai virar Ih, caramba Segura, 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 segura Segura Meu Deus, meu Deus, meu Deus Caraca Cara, eu tive que sair Que tava balançando muito lá dentro Segura, Franklin Eita Caraca, vai virar, vai virar Segura, segura Meu Deus Porque essas ondas estão desse tamanho Opa, opa Segura aí, segura aí, vai Vamos lá Caraca Vou cair na água Vai virar, vai virar Pinha, nossa Segura, Franklin Mano, eu não tô conseguindo segurar, velho Peraí, peraí Eita As ondas são muito altas As ondas são muito altas Caraca Cara, o que que tá acontecendo, velho Vai Segura Segura Minha nossa Cara, ainda bem que eu consegui ligar pra central, velho Se acontecer alguma merda lá, eles vão vir me buscar Nossa Peraí, levanta Ih, vai virar Vai virar Não Virou o barco Virou, virou, virou E agora, mano Levanta Vai, 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 vai Barco virou, barco virou Vamos tentar ficar em cima Minha Nossa, velho Eu tô no meio do barco Meu barco virou, cara Jesus Aqui, aqui, ó Tem um sinalizador Vamos pedir ajuda Vamos pedir ajuda, galera Caraca, velho Nossa, os caras que estavam comigo morreram tudo, velho O cara que tava comigo já era, cara Que hora que é, velho Duas horas da manhã, mano Não sei quando que os caras vão vir me ajudar, galera Tem que esperar amanhecer Com isso, vamos tentar sobreviver aqui, mano Como é que eu vou, mano Não tem nem como Se acontecer alguma tragédia Algum desastre natural Nenhum barco vai chegar aqui Só se for um helicóptero, mano Talvez um helicóptero Consiga me dar um help aqui Mas até nisso, velho É difícil, cara Olha, a água As ondas são muito altas, mano Muito altas mesmo Vamos aguardar aqui Esperar Alguma Eu tô escutando barulho de helicóptero Não sei se vocês estão escutando Tô escutando barulho de helicóptero Espero que seja Alguém vir me buscar, mano Galera, ó Tá amanhecendo Até agora nada, mano Vou jogar outro sinalizador Não cai não, não cai não Nossa, a cidade tá perto Caralho, a água tá mais brava ainda Parece Jogar mais um Preciso de ajuda, cara Tô sem comida Sem água Como que vai sobreviver? No meio do mar, assim Não dá pra beber essa água salgada Ih, caiu aqui, mano Caraca, as ondas são muito fortes, mano Tão altas Olha isso Ih, segura, segura, segura Vamos lá Respira fundo Vai vir ajuda, galera Vai vir ajuda Minha nossa senhora Dos mares Do socorro Me ajuda Manda alguém Manda alguém Cara, que hora que é, mano Quase seis horas Já tá claro aqui no jogo Vou jogar pra lá Não é possível que ninguém tá vendo, mano Não é possível Deve ter dado alguma merda Algo muito, muito, muito Ruim deve ter acontecido Pra até agora Ninguém vir me ajudar Sendo que eu avisei os caras pelo rádio Antes Quando começou a água A ficar meio braba E eu tô aqui com esse sinalizador E nada, mano E as águas tão altas Assim, velho Segura Segura, Frank Segura, volta, 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 volta Volta, volta, volta Aí Só Olha aí O resgate Chegando Até que enfim Olha só Que essa boia Salva vidas Mano Que aconteceu Vocês vão saber E se é Ó Acho que é ali, hein Tá ali, ó É um barco virado? Peraí Peraí Ó É aqui? É aqui, é aqui Deixa eu ver se tem sobreviventes Opa Parece que eu tô vendo alguém Ih, tem um ali Tem um cara ali Ali, 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 ali Ó Ó o cara Você andando ali, ó Vamos tentar jogar a boia aqui Pra ele pegar ele, hein Deixa eu ver quem é Só tem uma pessoa Só uma pessoa só Vamos tentar jogar aqui, ó Opa Joga, joga, joga Nossa Caiu quase em cima Do rapaz Chegou, ajuda Caraca A boia tá em cima Peraí, peraí Calma aí Seu helicóptero Vamos lá Vamos tentar sair daqui Caraca Será que dá pra entrar aqui, mano? Peraí, peraí, peraí Tenta entrar Será que dá pra entrar? Essa faca da mão Antes que fura Boia Ih, peraí Tentar entrar ali, galera Meu Deus do céu Não, boia Volta aqui Volta aqui Volta aqui O que que é isso? É uma rápida Salva-vida? Dá pra entrar nisso? Ver se a gente consegue Aí, entramos Caraca Caraca Moleque Que isso? Funciona? Tô ouvindo barulho de motor Vou ter que esperar o cara do helicóptero me pegar aqui, mano Esperando o cara do helicóptero me pegar Ei Aqui, ó Nossa A água tá me levando longe Eita Volta Meu Deus Cadê o cara do helicóptero? Helicóptero não Helicóptero Helicóptero Nossa Você tá me levando aonde, água? Caraca A onda tá me levando embora, velho Peraí, peraí Vou distanciar um pouquinho a câmera Mano, o que que tá acontecendo? Cadê o cara do helicóptero? Onde eu tô indo? Oh my goodness Olha onde eu tô, cara Olha lá, olha lá, olha lá Ali, ali Minha Nossa Peraí E agora, Jesus do céu Olha lá, mano Ele me levou pra mais longe O cara do helicóptero deve vir perdido, mano Só pode Só pode Isso aqui, mano Tá com barulho de motor Mas não tá Não tá indo pra frente Caraca Que tragédia que aconteceu, mano Vamos aguentar aqui, galera Vamos aguentar Vai dar tudo certo O cara deve tá procurando Ele deve tá sozinho, mano Certeza Galera Ó, eu acho que Eu acho que eu consegui Encontrar ele O duro vai ser pegar nessa onda, velho Caraca Tá alto demais a água Ali, 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 ali Caraca Mano, a água tá levando ele pra longe Olha o tamanho das ondas Peraí, peraí Nossa, vai ser difícil resgatar ele aqui, cara Tem que ser muito piloto, hein Tem uma onda dessa daí Batendo no helicóptero Já era Hum Vamos lá Vai, vai dar certo Vai dar certo Vai, vai Pegou Engatou Vamos levar ele, velho Olha o tamanho da água, velho Tamanho das ondas O que que aconteceu Vamos levar ele Vamos levar ele A água tá bem alta, mano Será que aquele tremor Que ocasionou, não sei Um tsunami Um, sei lá Desastre natural Ó, o barco tá ali, ó Onde ele virou Por isso que não veio um barco, galera Tem um helicóptero com uma boia Porque como é que ia andar de barco nessa situação Se aquele tinha virado Olha isso Será que tem mais sobreviventes aqui? No meio da cidade? Caraca, aquele prédio, velho Construção Água tá azulzinha, né, mano Bem bonita Aqui, ó O estacionamento Praticamente o centro de Los Santos Está tomado Pela água Aí Caraca, moleque Já viu Los Santos assim? Toma cuidado pra não bater em silicone O clope tá estranho, velho O barulho dele Tá bugado Olha só, cara Minha Nossa As ondas só dá pra ver quando tá perto Sobe, 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 sobe Olha isso O centro de Los Santos A parte do aeroporto inteirinha Foi inundada Aqui também, ó Centro aqui Vamos ter que achar um lugar aqui pra pousar, velho Olha aí, ó Base in Bank Nossa, mano Peraí, peraí, peraí Calma, 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 calma Eita, calma, calma Peraí, peraí Tô voando num lugar perigoso Vamos sair daqui Vamos sair daqui e levar o Franklin Vou levar o Franklin embora Que é o funcionário da empresa aí, ó Cara, mandaram o helicóptero pra salvar ele, velho Os outros nem sei pra onde foi parar Provavelmente morreu Olha aqui, mano A água onde chegou Ó, quando a gente chega mais embaixo Dá pra ver que as ondas estão bem altas, ó Olha isso, mano Que louco Caraca Olha isso Peraí, aqui é a casa do Michael, né Ali em cima Quase chegou na casa do Michael Aí, ó Olha onde a água tá, cara Ó, pegou toda essa parte aqui, ó Olha só Aqui A parte mais alta ali tá de boa Caraca, moleque Tem muito prédio inundado aí, mano Submerso Tem a parte do cemitério Chegou até a parte do cemitério Bom, enfim, galera Temos um sobrevivente Um guerreiro Vai escrever um livro, provavelmente Ficar rico e dar palestra Falando a respeito Do acidente Da tragédia Que foi o tsunami Los Santos Olha isso, véi Vamos lá, vamos A água tá Ó, a água aqui, cara Tá até aqui, ó Aqui tá bem ralinha Essa parte aqui tá ralinha Ter que pousar Em algum lugar que Mais Que buenas Bom, vamos levar Pra um Pouso de decolagem, né Que era Qualquer O aeroporto do Trevor Vamos levar Porque senão Aqui não pode pousar Ainda mais com a boia Dessa, véi Provavelmente Esse helicóptero aqui Vai fazer mais Resgates E é isso Vamos lá Vamos deixar o Franklin lá Vamos ver se ele tá ali vivo, né Vai que ele morreu Ele pulou na água Desesperado Quando a onda Começou a levar ele E embora Ah, vou pousar aqui, mano Pousar aqui, ó Ó, aqui dá pra A gente pousar Soltar essa boia Boia salva vidas Solta Eita Peraí, peraí, peraí Peraí, piloto Tá louco Vamos pousar aqui Boa Aí o piloto Herói Caraca Conseguiu pegar A boia Sem bater na água, hein Mano O cara é épico Bom, galera E aqui tá o nosso Querido Franklin Foi salvo aí, cara Nossa, mano Será que dá pra sair daqui? Aí Ó, dá um líquido Nessa boia Não, não Não é pra entrar, não Parece que gostou da boia Sai daí, sai daí, sai daí Bom, como vocês podem ver Aquele tremor Foi um Tsunami Mas nós conseguimos Ser salvos Por Por essa boia Que salva vidas Provavelmente Ali o piloto Tá ali Vai lá Pegar mais pessoas Ajudar mais pessoas Que devem estar Nessa situação aí Complicada Esse vídeo Foi isso, galera Espero que vocês tenham gostado Mais um vídeo Tsunami Dessa vez Uma visão diferenciada Dos outros vídeos Pegando mais ou menos Mostrando pra vocês A parte de cima Se gostou Clica no gostei Compartilha Me segue nas redes sociais Que estão na descrição Até o próximo vídeo Fui Tchau